Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Zero bala! Gente, hoje eu já trouxe uma receita espetacular para vocês, que vai apenas três ingredientes, combina super bem com frio, não é? Isso mesmo! Qual a receita que é, querida? É um maravilhoso chocolate cremoso! Chocolate quente, de nescau, você pode fazer com toddy, gente, fica sensacional! E apenas três ingredientes, sem amido de milho. Isso mesmo, perfeito! Perfeito, né? Demais! Então, para você que quer conferir essa receita e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho, ativa o sininho para você receber a notificação sempre que a gente postar um vídeo, é chocolate que está pirando o meu cabeção aqui bem, tá bom? Esquece de deixar um joinha para ajudar o nosso canal! Vamos trabalhar! Então vamos lá, pessoal, iniciar hoje uma receita de chocolate quente com apenas três ingredientes, Lorena. Isso mesmo! Aproveitar esse frio que está fazendo, todo mundo sentadinho e tomando chocolate quente, show de bola, gente! Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação e está tudo especificado. Vamos lá, querida? Vamos! Para fazer essa receita, aqui eu estou usando uma xícara de achocolatado, porque a gente não vai usar açúcar, por isso que achocolatado entra nessa parada aí, Lorena, porque já tem açúcar. Maravilha! Aqui eu estou usando Nescau, tá bom? Duas caixinhas de creme de leite e 200 ml de leite integral. Mais fácil que isso é impossível, né? Não tem como. Posso iniciar então? Claro! Então vem para cá, ó, dentro de uma panela bem limpinha, areada, vamos colocar aqui o creme de leite. Isso é risada, né? Risada não, Lorena. Creme de leite junto com o achocolatado. Aí eu vou misturar esses dois aqui primeiro. Sem ligar o fogo. Sem ligar o fogo. Ó, mistura, 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 mistura. Aí eu vou entrar agora com leite, ó, 200 ml de leite. Agora eu vou ligar o fogo. Tudo bem. Olha lá. Tem amido não? Não vai amido. Que coisa, né? Você viu que coisa? Que maravilha, velho. Maravilhoso. Ó, é só certificar que não tem nem um gruminho de chocolate, ó. Mexe, 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 mexe. Tem um gruminho, pega o gruminho, pega o gruminho. Mas é isso daí, velho. Começar a ferver aqui, eu já aviso vocês, fica de olho aí, tá? Demora muito tempo não. Você pode ver que ele já está um pouco grosso, né? Uhum. Então é só para esquentar, ferver um pouquinho, já está bom. Vamos lá? Vamos lá. Fica de olho aí, Lorena. Ó, gente, ele ficou aqui fervendo por uns 5 minutos, ó, como ele fica cremoso. Se você quiser que ele fique mais firme, quase um mingauzinho, é só deixar apurar mais. Sim. Tá bom, Bem? Não tem problema. Quanto mais apurar, mais vai evaporar, mais grosso vai ficar isso aqui. Mas para mim, tá bom. Esse ponto aqui já vai esquentar meu corpo inteiro e minha alma. É verdade. Né? Então agora vamos desligar e vamos servir, ok? Bora. Ó, gente, mais uma vez, olha que cremosidade. Coisa linda. Olha, Bem. Nossa, que coisa deliciosa. Ó, tá com água na boca, né? Nossa senhora. Eu também tô com água na boca. Posso pimentar, Cris? Claro. Deve estar quente, mas não tô nem aí, arranca o beijo, arranca o dente, tô nem aí. Ó, vem cá comigo. Vem cá comigo, vem bem. Nossa, que gostinho gostoso. Tá bom, amor. E você sabe que eu sou... É. Formiga. Eu sei. Não sabe? E tá maravilhoso, gente. Maravilhoso, ó. Ah, não. Experimenta. Pega você aqui e experimenta. Experimenta. Eu vou segurar a câmera pra você, velho. Experimenta. Hum. E aí? Só mais um gole. Ficou bom, não ficou? Ai, que delícia. Nossa. Dá vontade de comer de colher, dá vontade de tomar de balde. Dá vontade de... Simples, três ingredientes. Todo mundo tem esses ingredientes em casa, tem certeza. Façam lá na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Essa quantidade aqui vai dar pra duas xícaras, tá? Aproximadamente 500 ml. Isso daí tem acho que 250, né? 250, tá bom? Então, ó, pode fazer, gente, que é sucesso garantido. Vocês não vão se arrepender. Gostou, meu amor? Gostei demais. Então é isso, gente. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos. Façam na casa de vocês aí, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Muito bom. Nossa, bem, mas não ficou sem açúcar, ficou uma delícia. Ficou perfeita. Muito bom, muito bom. Parabéns, Diego. Arrebentou a boca do balde. Se quiser colocar uma canela também, pode, né? Pode. Para o presente de canela. Nossa senhora. Vai ficar muito bom também, né? Bom demais. Então tá bom, nem poderia estar tomando de novo, mas ficando, ficando imune. A dieta, né, Lorena? Quem te aguenta, né? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.